Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda do Tudo Sobre Espiritualidade, e hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o mapa astral. Eu tô sempre falando lá no Instagram um pouquinho sobre o mapa astral, de vez em quando vocês me perguntam, então eu decidi gravar um vídeo pra contar um pouco da minha experiência, né? Bom, não foi a primeira vez que eu fiz o meu mapa astral, o mapa astral já tá na minha vida, o quê? Quanto tempo? Uns 4 anos, 5 anos, mais? Mais, né? Desde antes da minha filha nascer, talvez? 6 anos, olha. Eu nem sei, mas tá, uns 6 anos, mais ou menos, eu fiz o mapa astral na ocasião, por curiosidade, na verdade eu nem sabia muito o que era o mapa astral, eu sabia que de alguma forma ia me ajudar. E aí eu fiz, existe dois tipos de mapa astral que eu saiba, né? Que é o mapa astral natal, que ele consegue ver a sua vida como um todo, né? E o mapa astral solar, que é aquele mapa astral que pega o período do seu aniversário, né? Do mês do seu aniversário até o mês que antecede o seu aniversário, e ele vê ali as previsões, né? Não seria muito bem previsão, mas ele vê ali os acontecimentos da sua vida nos próximos, no próximo ano, nos próximos 12 meses. E aí a primeira vez que eu fiz, eu fiz o mapa astral natal, e depois eu fiz o mapa astral, comecei a fazer o mapa astral solar todos os anos. E eu fazia pessoalmente com um astrólogo que eu amo muito, que é um fofinho, que é o Arthur, só que eu me mudei. Eu mudei do Brasil, vim morar em Portugal, e aí, como é que eu ia fazer esse mapa astral, né? Porque eu não sabia que dava pra fazer online, o Arthur não tinha essa pegada de fazer online, e eu acabei deixando. Só que, olha que curioso, paralelo a isso, quando eu mudei pra Portugal, eu pensei, bom, tô mudando de vida, e eu quero aproveitar pra ser verdadeiramente a pessoa que eu nasci pra ser, né? Uma coisa que eu tinha muito, que gritava em mim, era eu quero saber qual é o meu propósito de vida, eu nasci pra ser quem, pra ser o quê, né? Como eu posso ajudar, uma agonia que eu tinha muito grande dentro de mim. Eu queria muito saber qual era o meu propósito de vida, qual era a minha missão de vida, por que que eu tava aqui, sabe? Eu falava, eis-me aqui, universo, vamos lá, me usa, me apresenta as possibilidades. E eu acho que quando a gente faz uma grande mudança na sua vida, na nossa vida, como eu fiz, que foi mudar de país, eu acho que a gente se abre um pouco mais, né? Pra esse tipo de coisa, pras oportunidades que a vida pode oferecer, né? E aí, eu vim pra cá, pra Portugal, e vim muito com essa questão. Ah, eu quero conhecer pessoas, e eu quero ampliar as minhas amizades, e eu quero o esmequito, aquele universo, me manda o que for, que eu quero recomeçar realmente, e eu quero aproveitar essas chances. E aí, eu realmente fui conhecendo pessoas, principalmente por conta do meu trabalho, e aí um amigo do trabalho falou, olha, tem uma... conversando sobre isso, né, claro, com ele, ele falou, olha, tem uma pastoral de missão de vida, tal, tal, por que que você não faz, de tudo mais. Falei, bom, vou ver. E aí vi, e achei muito incrível, eu falei, bom, vou dar uma chance e vou fazer, né? E então, é online esse mapa astral que eu fiz, então, eu fui, contatei a equipe, tal, 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 fui fazer o meu mapa astral. Brasileiro? Ah, sim, brasileiro, é, do Brasil. E aí, o que foi muito legal, é que assim, o mapa astral, o que que ele é? Ele é uma, entre aspas, uma foto que é tirada do céu no momento exato do seu nascimento, tá? Então, é, ali, cada casa, são 12 casas, cada casa, ela tem ali, ela sofre uma influência de acordo ali com aquele momento que você estava vivendo ali. Então, envolve muito a sua personalidade, quem você é, e não só, envolve também os seus desafios, é, tudo aquilo que você precisa melhorar, as suas fraquezas e também os seus pontos positivos. Então, como você pode aproveitar também e usar os seus pontos positivos pra que você chegue também aonde você quer chegar. E aí, tá, então eu fiz, e foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque o meu profissional, é, eu sempre tive muita vontade, muita força de vontade, mas alguma coisa me embarreirava ali, sabe? Eu ia, 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 e daqui a pouco eu voltava pra trás. Ia, 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 e depois voltava pra trás. E o mapa foi fundamental pra eu entender ali, nessa questão, qual que era a minha fraqueza, o que que tava me causando isso. E aí, eu pude trabalhar em cima disso, né? Tem uma frase que eu sempre falo, que é, o que você toma consciência, você consegue transformar. Então, a partir do momento que eu tomei consciência daquilo, eu, então, toda vez que eu tava me auto-sabotando, eu ia lá e lembrava daquilo e fazia um movimento diferente pra transformar aquilo ali. Então, nesse sentido, foi muito positivo, né? E eu tô falando dessa questão profissional, mas assim, eu consegui ali, através do mapa, né? O astrólogo, que foi o Tiago, me falou sobre a minha missão de vida. Eu fiquei chocada, porque a minha missão de vida, ela sempre esteve comigo e eu nunca enxerguei. Nunca soube que isso era a minha missão de vida, meu propósito de vida. E eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque realmente já era uma coisa que eu tava fazendo. Só me deu vontade ainda mais de potencializar e, no meu caso, a minha missão de vida, ela tá muito ligada à minha carreira. Então, eu achei muito incrível, porque sempre me deu muito prazer trabalhar, produzir, fazer as coisas. E quando eu não tava fazendo, eu ia pra um caminho negativo, assim, na minha vida. Eu já contei em um outro vídeo, como foi quando eu tive depressão e tudo mais, e nessa época eu não tava trabalhando. E como faz diferença, e meu marido, o André, que vocês conhecem, ele sempre me falava Amanda, você quando produz, você quando trabalha, você é uma outra pessoa. E olha que maluco como as coisas estão interligadas, né? Eu achava que era porque realmente, realmente, eu trabalho desde nova, né? Desde muito nova. Então, realmente, eu achava que o trabalho fazia parte de mim, porque eu tinha crescido assim. E, na verdade, não. O meu trabalho, ele tá ligado na minha missão de vida. Por isso que eu sentia tanta falta, uma gastura tão grande, quando eu não tava trabalhando e fazendo aquilo ali que eu realmente nasci pra fazer. Eu sempre fui uma pessoa de agregar muito, de trazer muitas pessoas pra trabalharem comigo e de desenvolverem comigo e tudo mais. No meu caso, porque tá em leão, tá? Mas cada um, a missão de cada um, e não só se a sua estiver em leão, vai ser exatamente igual, tá? Tem a leitura toda lá do mapa que a equipe faz, que eles sabem direitinho te dizer, né? No meu caso, a minha foi pra esse caminho. E é isso, e fez toda a diferença na minha vida, essa questão de descobrir a minha missão de vida, de descobrir os meus pontos desfavoráveis, né? E também os meus pontos positivos, porque quando você sabe os seus pontos positivos no sentido dos seus pontos fortes, né? Você sabe quem você é, né? Então tudo também fica mais fácil, tudo flui mais fácil pra você. E não só na tua vida profissional, mas como também na tua vida emocional, na tua vida espiritual, né? Porque uma coisa que eu conversei com o Tiago durante o que ele fazia meu mapa é pra que tudo flua bem, todos os setores da sua vida, eles precisam estar em equilíbrio. E a vantagem ali, quando você faz um mapa, é que ele aponta ali o que que tá desequilibrando na sua vida pra que você possa focar a sua atenção pra aquilo ali, equilibrar, e tudo volte a fluir. É como se os setores da nossa vida fossem uma bandeja. Imagina um garçom segurando uma bandeja. Ele precisa ali, né? Os dedos são os pilares. Então imagina que os dedos são os setores da nossa vida. Se a gente tira um, a bandeja já começa a cair, já começa a desequilibrar. Então por isso que é importante a gente manter tudo muito equilibrado. E a partir do momento que a gente sabe ali o que que a gente precisa trabalhar e precisa equilibrar na nossa vida, faz toda a diferença, né? E uma coisa muito legal que ele falou no meu mapa, o mapa tem o Sol, tem a Lua, tem o nosso ascendente, tem todos os planetas, o Sol, ele é a nossa essência, né? A Lua é o nosso emocional. E o ascendente, ele é o seu íntimo, né? Quem é você ali no seu íntimo. E uma das coisas que a gente tava vendo ali no meu mapa, ele falou assim, Amanda, tem alguma coisa aí que eu não tô conseguindo enxergar, assim, eu tô vendo alguma coisa meio confusa e tudo mais, porque no final, ele fala, ah, você quer perguntar alguma coisa? Na verdade, sim. Tem três formas de você fazer, uma é por áudio, a outra é por vídeo já gravado, e a outra é você fazer ao vivo, tipo, em vídeo no WhatsApp, né? Que foi a maneira que eu escolhi, porque vocês podem ver que eu falo pra caramba, então eu gosto de falar pra caramba, então conforme ele ia me falando, eu também ia perguntando as coisas. E aí no final ele falou, ó, você quer uma coisa que você quer perguntar? Falei, quero. E aí fiz a minha pergunta lá, e aí ele falou, olha, é isso, eu tô vendo uma coisa meio... Não tô conseguindo enxergar, parece meio nebulosa aqui, uma fumaça e tal, não sei o que, mas isso vai daqui a um pouco, conforme você for ajustando a bandeja, lembra ali, vai... A coisa vai acontecer e a gente vai conseguir ver isso mais pra frente um pouco. E aí ele falou, olha, ele me sugeriu, por que que de repente você não faz uma sessão de teta healing ou de constelação familiar? E o que foi até muito legal, porque, apesar de conhecer um pouquinho, eu nunca tinha olhado pra essas terapias, assim, antes, né? E aí eu falei, poxa, legal, vou fazer sim. E aí depois eu fiz, né? Depois eu até conto isso mais pra frente, se vocês quiserem. E realmente, o negócio se abriu. Então, assim, muito legal. Recomendo demais que faça esse mapa natal, esse mapa astral, na verdade, com missão de alma. Eu acho que eu nunca tinha feito nada igual antes, né? Eu já tinha feito esses outros mapas que eu contei, que eu fazia. Mas esse mapa astral de missão de alma, ele realmente fez toda a diferença na minha vida. Foi uma hora ali que eu fiquei ali, que realmente, depois eu anotei tudo no meu caderno. E em determinada altura eu chamei o André, eu falei, vem, vem, vem ouvir aqui, porque tá muito incrível isso aqui, vem ouvir, porque eu queria mais uma pessoa ouvindo tudo aquilo ali pra eu não esquecer, né? Que foi muito legal, porque depois, às vezes eu falo alguma coisa com o André, ah, e tal, 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 ele, ó, lá do seu mapa, não sei o que, e tal. E é muito bom também, fica gravado, então, de tempos em tempos eu vou lá ouvir. E é muito incrível ouvir e falar, olha, alguma coisa acontece na vida, né? E falar, olha ali o mapa, eu vi e tal, ou então pra prestar atenção em algum outro ponto que, pra não deixar desequilibrar. É isso, gente, a minha experiência com o mapa, ela foi incrível, eu tenho muita vontade de fazer de novo, vou esperar agora chegar mais próximo do meu aniversário pra fazer de novo. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo também o link pro mapa do Tiago, só pra vocês quiserem dar uma olhada lá na página e conhecer. Tá bom? É isso, um grande beijo, tchau! 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 Tchau!